Prova manipulada, internautas se revoltam na internet e dizem que quem ganhou foi a Rafa. Pois é, a divisão entre Xepa e VIP promete dar treta e eu vou te contar todos os detalhes agora. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje é mais um vídeo com todas as novidades da internet pra você. Nada dá mais ranço do que o celular travar bem na hora que a gente tá conferindo aquela fofoca olhando aqueles stories babadeiro ou olhando o vídeo do Já Contei querendo saber todas as tretas da internet. Então, eu tenho uma dica agora que vai livrar você de todos esses problemas. É o aplicativo iSecurity. Pois é, ele vai te ajudar e te dar uma mão como nunca. Eu vou te contar todos os detalhes agora. Agora, esse aplicativo é pra Android. É só você entrar na sua loja da Play Store e baixar ele lá. É só digitar iSecurity e ele já vai aparecer. O aplicativo, além de lindo, gente, ele é fofo, mas ele funciona muito bem. Ele tem a função de antivírus que ele faz uma varredura completa no seu celular de forma muito eficaz. Ele faz uma digitalização completa e tira tudo. Dá uma olhadinha lá em todos os cantinhos pra ver se não tem nenhum vírus. Ele faz uma varredura completa e vai te dizer se tem alguma coisa ou não. Além disso, ele tem o Memory Booster e o Game Booster. O que acontece? Ele vai encontrar e desativar os aplicativos que estão ocupando muita memória no seu celular. Aplicativos que você não usa. Você pode ficar tranquilo porque ele não vai apagar nada do que é importante, tá? E aí, a sua velocidade do telefone vai melhorar muito com o iSecurity. As outras funções que eu adoro, que são as minhas favoritas, é o verificador de temperatura do CPU do celular. Isso ajuda ele a resfriar e dá muito mais velocidade. E o meu preferido, que é o economizador de bateria. Ele vê ali quais são os aplicativos que estão gastando mais a sua bateria e faz uma sugestão completa de como você melhorar o seu desempenho. Ele é super fácil, prático e muito intuitivo de usar. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Como eu já disse, é muito fácil baixar. É só procurar na sua Play Store e baixar o aplicativo. Procura lá por iSecurity que você vai achar. Mas você também pode baixar através do link que tá aqui na descrição. Acessa, baixa e arrasa. Assim como milhares de pessoas que baixaram esse aplicativo, eu também fui lá e dei 5 estrelas porque o aplicativo realmente é muito bom. Então, deixa eu te contar tudo o que aconteceu na prova do Lidervon. Eu já contei em um vídeo mais cedo que saiu aqui no canal hoje. Se você perdeu, assista. O vídeo tá aqui na descrição, tá? Então, a prova consistia em apertar em um botão assim que o desodorante espirrasse o spray. Quem apertasse por último, tava eliminado. De acordo com as regras do jogo informadas no programa ao vivo, quem fosse eliminado primeiro, estava no paredão com direito a bate-volta. Quem fosse eliminado em penúltimo, vice-campeão, também estaria no paredão com direito a bate-volta. Juntamente com a pessoa mais votada da casa. Essas três pessoas disputam um bate-volta no próximo domingo, tá? Então, gente, o negócio é o seguinte. Quem foi o primeiro eliminado? Babu. Quem foi o penúltimo eliminado? Rafa. Ela e Prior disputavam a liderança ali no último spray. Isso aconteceu por volta das 6h30 da manhã. Acontece que depois que o Prior foi consagrado o campeão, logo em seguida, muitos internautas disseram que a história não foi bem assim, não. E questionaram a decisão da liderança. Muitos vídeos passaram a circular, principalmente no Twitter, mostrando que Rafa teria apertado o botão primeiro, antes do Prior. E que, inclusive, a tela dela teria aparecido o X primeiro do que o check no painel do Prior. Isso rendeu a maior polêmica. Que as pessoas estavam dizendo que a prova foi manipulada. E que, na verdade, quem teria ganho foi a Rafa, e não o Prior. Que eles deram a liderança pro Prior, porque isso seria muito melhor pro jogo. Render o maior bafafá nas redes sociais. Um dos vídeos que circulou por aí, eu postei lá no meu Instagram. Então, acesse, é arrobajunogueiraoficial. Dá uma olhadinha e me diz o que você achou, tá? Olha lá, volta aqui pro vídeo e conta aqui nos comentários o que você achou. Bom, uma matéria que saiu no UOL disse que a Globo já verificou as imagens inúmeras vezes. E que o resultado do Prior campeão será mantido. Pois é. Mas essa não foi a única polêmica, não, tá? Em uma conversa com o Babu, o Prior também disse sobre o que vai fazer com o VIP. Pra quem ele dará as pulseiras VIP. E ele disse que vai dar apenas pro Babu. Que só os dois estarão no VIP e todo o resto da casa estará na Xepa. Sim, essa é uma regra válida. O líder, no caso o Prior, pode escolher quantas pessoas ele quer colocar no VIP. Ele pode colocar, geralmente, até cinco pessoas. Mas ele não precisa colocar as cinco. Se ele quiser dar só pro Babu, ele pode. Muitos disseram que além do Babu, ele vai chamar também a Thelma. Será mesmo? Bom, isso tudo vai acontecer no programa de hoje, sexta-feira. E eu vou estar de olho e vou te contar tudinho amanhã, tá? Junto com todos os babados da festa, que também acontece hoje. Mas então, ainda sobre essa história do VIP e Xepa. Muitos internautas disseram que a quantidade de estalecas do Prior e do Babu, juntos, só os dois, não vai ser suficiente pra fazer uma grande compra. E que dessa forma, os dois estariam basicamente na Xepa também. Só que na casa do VIP. Ali na cozinha do VIP. O que você acha? Me conta por aqui que eu também quero saber. Mas a internet tá achando demais essa ideia do Prior colocar só ele e o Babu no VIP e ver como o resto da casa vai agir. Com certeza, é fogo no parquinho. Ainda sobre as dinâmicas do jogo, hoje foi anunciado o próximo monstro. A prova do anjo vai acontecer amanhã, sábado. E vai ser um anjo duplo. As duas pessoas que ganharão a prova vão ter que decidir em conjunto quem irão imunizar. É apenas uma imunidade. Mas a surpresa mesmo ficou por conta do monstro. Muitos de vocês lembraram de mim e me marcaram lá na marcação, lá na publicação do Boninho. Por quê? Porque é a prova que eu mais esperava de todas. Na verdade, eu queria que fosse uma prova de resistência baseada na clássica Yarnuo da Solange. Quem lembra disso? Bom, se você não lembra, pesquisa aí na internet porque foi uma prova clássica, icônica do BBB e de fato a minha favorita. Então, o monstro dessa semana vai ser uma releitura. Ele vai ser retrô inspirado nesse ícone do programa. Eu com certeza vou adorar. Bom, mas onde está a polêmica no meio disso tudo? Além da prova ser super legal, além do monstro ser super legal, a questão é a seguinte, tá? O monstro, muitos disseram que se o pessoal do G8, o pessoal do grupo do Pyong, da Marcela, aquela galera de lá, tirar o anjo, eles darão para o Prior e para o Babu. E muitas pessoas se questionaram se o líder pode ganhar o monstro. E sim, o líder pode ganhar o monstro. Mas quem aí que vai querer dar o monstro para o líder e correr o risco de estar no paredão? Bom, será que isso vai acontecer? Todos os detalhes amanhã no programa e logo mais aqui no canal também. Olha só, também foi assunto nas redes sociais um vídeo onde o Pyong está sentado na cama e está conversando com a Marcela e com o Daniel. Eu já falei sobre esse momento no vídeo que saiu mais cedo aqui no canal. Se você perdeu, o link está aqui na descrição. Só que esse vídeo viralizou ainda mais depois e alguns detalhes não ficaram tão claros. Eu vou te explicar tudo agora, olha só. Nessa conversa, o Pyong fala sobre o Babu e diz que caso o Prior coloque algum deles e eles vão com o Babu para o paredão, no caso ele, Pyong, a Marcela ou o Daniel, se um deles três forem para um suposto paredão com o Babu e eles saírem, o Pyong disse que prefere de fato sair do programa do que estar em um cenário desses. Ele diz que acha muito melhor ele sair do programa do que estar em um lugar onde o Babu seja considerado uma melhor pessoa para conviver, que seja considerado um melhor brother. Pois é, ele colocou aí esse cenário de um paredão, né, de um suposto paredão entre ele, Marcela ou Daniel contra o Babu. E o Babu voltar, ele disse que prefere sair da casa. Muitos internautas debocharam da situação e disseram para o Pyong que então ele já pode arrumar as coisas dele e vir para cá. Esse vídeo do Pyong falando sobre esse assunto você também encontra lá no meu Instagram, é arrobajunogueiraoficial. Se você não sabe, o assunto Babu está sendo muito falado dentro e fora da casa também, principalmente depois que a Thelma se posicionou a favor dele. A Marcela, a Ivy e outras pessoas da casa não gostaram desse posicionamento. Eu já expliquei tudo em detalhes no vídeo que saiu mais cedo aqui no canal. Se você perdeu, acesse, o link está aqui na descrição. Então, Prior Líder e a Gisele foi falar com ele e eles voltaram sobre o assunto do quarto branco. Parece que a amizade realmente surtiu efeito, olha só. Eles estavam ali na área externa da casa porque o Babu e o Felipe estão do lado do Big Fone, porque eles acham realmente que o Big Fone vai tocar, mas ele não vai não, tá? A Gisele estava por ali também fazendo o uso ali do celular para alimentar o feed BBB. Daí, eles disseram, né, o Felipe disse, Gi, me dá depois, no caso falando sobre o celular. E ela, ai, nem vi vocês ali. O Felipe, então, perguntou para ela, se você ganha o líder, você ia votar em mim? Ela se aproximou dele e falou, o que você está fazendo comigo que eu não tenho raiva de você mais? Por isso estou te perguntando, ele disse. Ela deu a mão para ele, cumprimentou, parabenizou por ele ter ganho a prova do líder e disse, você mereceu muito. Fiz essa pergunta porque depois do quarto branco, ele disse, E ela, você também mudou sua visão? Ele respondeu, acredito que sim. Eu já contei por aqui que a amizade da Gisele, do Prior e da Manu dentro do quarto branco fez muito sucesso fora da casa. E parece que lá dentro gerou algumas alianças também. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje com todas as novidades mais recentes do BBB20. E amanhã de manhã eu volto para te contar todos os detalhes. Afinal de contas, é só que no Já Contei que você fica sabendo tudinho, explicadinho, é só por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.